Carlão, continuando sobre via, o ativo já atingiu cotação de 22 e não vendeu tendo PM bem baixo no portfólio, você enxerga mais valor no ativo atualmente do que nos 22 que já chegou? Sim, com certeza, com certeza, com certeza porque agora você teve um desenvolvimento e uma prova de conceito da expansão agressiva do banco, que já tinha uma operação bem boa de crediário, mas agora muito mais ampla, e você teve a criação de uma parte toda de fulfillment, de logística ali que não existia antes, certo? Todo o conhecimento, toda a digitalização da operação que aconteceu mais rápido, forçada durante a pandemia foi positivo, obviamente, não queria a pandemia, mas dado o que foi dado exogenamente, que foi o momento pandêmico, aquilo ali acelerou um processo que deixou a operação, o Me Chama no Zap, por exemplo, nasceu ali, que é muito positivo, deve ser muito proveitoso no futuro, e você teve o aprendizado de uso das lojas físicas como hub de distribuição, que ajudou bastante no desenvolvimento da logística da operação, então sim, eu vejo absolutamente mais valor agora do que vi antes, certo? Com certeza. Carlão, mestre, eu também não vendi na ocasião, ah, e não só não vendi, está explicado aqui em seleções aqui no canal, porque me perguntaram esse tempo atrás, por que você não vendeu? E tem em seleções explicado por que eu não vendi via no 22, alguma coisa assim, está bem explicado lá, vale a pena dar uma olhada. E aí ele continua, e estou comprando mais o ativo atualmente. Então, também dei uma entrada mais recentemente, um em alguma coisa, acho que um em alguma coisa, está abertura lá no vídeo, e acho que é um ativo que está absurdamente descontado.